Vamos à resolução da questão 5, uma questão da Unemate. A sombra de uma pessoa que tem 1,80 m de altura mede 60 cm. No momento, ao seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 m. Se mais tarde a sombra do poste diminuir 50 cm, a sombra da pessoa passará a medir. Olha, a gente tem as alternativas. Para resolver esse tipo de questão, a gente usa a ideia de semelhança de triângulos. Então, olha, eu vou fazer como se aqui fosse a altura da pessoa, como se fosse a pessoa mesmo. Para trabalhar com números na mesma unidade, eu vou trabalhar tudo com centímetros. Então, essa pessoa tem 180 cm de altura. Vou colocar sem unidade, mas é tudo centímetros. Ela tem 180 cm de altura. E a sombra dela, de acordo com o que o problema está dizendo para a gente, é 60 cm. Então, aqui eu vou colocar a sombra. Vai ficar um pouco fora de escala. Não tem problema não, só para a gente entender. 60 cm. E aí, está dizendo que ao seu lado, a sombra projetada de um poste... Então, eu tenho um poste aqui. Não sei a altura desse poste. Mas eu sei que a sombra projetada dele mede 200 cm, 2 m. Eu não sei a altura do poste, vou chamar de x. Está certo? Mas a sombra projetada dele tem 200 cm. Agora, olha só. Se a gente pensar que aqui a gente teria um triângulo... Como a gente está pensando em raios solares que estão incidindo, a gente pode usar a semelhança de triângulos aqui para resolver isso. Então, a gente pode trabalhar com a proporção entre os lados correspondentes. Aí ficaria... Olha só. 180 está para 60, correto? Então, a altura da pessoa está para a sombra dela, assim como a altura do poste está para a sombra dele. Então, assim como x está para 200. Para a gente não trabalhar com contas muito grandes, olha só. Posso simplificar isso aqui, porque 180 dividido por 60 dá 3, né? Então, 3 igual a x sobre 200. Aí a gente já acha o valor de x. x vai ser igual a 600. Então, 600 cm, ou 6 m. Então, eu vou apagar aqui. Onde tinha o x, eu vou apagar agora. E já vou colocar a medida que a gente acabou de encontrar, que é 600. Beleza? Ótimo. Agora, olha a segunda situação. Se mais tarde a sombra do poste diminuir 50 cm. Então, agora a sombra não vai ser mais de 200, vai ser de 150. Então, deixa eu riscar aqui e vamos trabalhar com esses novos valores. Em vez de 200, eu vou ter 150. Naturalmente, o que vai acontecer com a sombra da pessoa? Também vai diminuir, mas eu não sei para quanto. Eu vou chamar isso de y. De novo, nós vamos trabalhar com a proporção entre os lados correspondentes, né? Entre as informações correspondentes. Vamos montar aqui uma outra proporção. Então, a altura da pessoa está para a sombra dela. Então, 180 está para y. Assim como a altura do poste, 600, está para a sombra do poste, 150. Aqui, a gente pode dividir 600 dividido por 150, dá 4, gente. Então, olha só. Eu tenho que 180 está para y. Assim como 4 está para 1, né? Nem preciso colocar o 4. Então, 4y é igual a 180, correto? Dividindo 180 por 4, a gente chega que y é igual a 45. Y é a medida da sombra da pessoa nessa nova situação, não é isso? Então, y é igual a 45. A alternativa correta, então, é a letra B. Então, resolvemos a questão 5, beleza? Então, vamos lá.